A gente pega aqui mesmo. Põe aqui. Esse aqui se põe lá na mesa. Esse aqui, aquele ali também. Que beleza, rapaz. Deixa um banquete pra mim. A aventura fica aqui. Tem que pegar a salada. Olha lá, amarradada. Tem que pegar a salada. Já vou, já vou. Deixa eu conversar, tá? Escuta. Pra mãe da minha visita. Pai. Foi tudo bem lá, gente? Foi tudo bem. E o que? E o pai e a mãe dela, como é que estão? Tudo bem? Estão tudo bem. Mandaram um abraço pro senhor. Tudo bem, eu agradeço. E perguntaram quando que você vai lá. Aí eu tava... Ah, Caio, eu vou te falar a verdade de você, ó. Você me fez a queimada, meu Deus do céu. Na verdade, eu não posso ir. Entenda? Não. A viagem é longa. Eu sei. Mas não é isso. Eu não havia...